O que é o jogo anterior? Não, aqui era Ashe-Jean, a passiva passada foi muito merda. 30 segundos para a liberação das tropas. Nesse jogo eu tenho um Orn top, será que o meu jungle vai focar top? Orn top e a gente é Nautilus e Kaisa contra Soraka. Tropas liberadas. Não tem CC, impossível eu morrer aqui. Posso só dar a cara, só sair correndo aqui. Depois eu toco uma ancra na parede e vou embora. Encontrar os culpados. Falia. Falia, não vai pegar da V2. Pior que eu nem notei. Ela terminou o campo da jungle dela ainda. Vai perder todo o tempo de blue indo base. Vou pegar. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Consegui dar flash. Não saiu meu basic ataque quando dei flash. Achei que eu gasto a barreira? Ai Chegou na parede Chegou na parede Chegou na parede Caralho, o Tep saiu de... Que isso, o Tep saiu de a batedora Nesse matchup, é maluco Os caras saem de a batedora Nos matchups muito nada a ver Que que tão buildando pra Nautilus? Não, o XA não tá errado de ter pingado ali não, velho Tipo, foi erro meu mesmo que pegou o kill Tanto é que eu pinguei também Ele não poderia ir de a batedora Porque a batedora deixa a lane phase dele mais fraca E a gente tá num matchup Que tipo, a gente tem muita pressão de kill em cima dele Então ou era melhor ele sair de Doran's... De Doran's Blade Tipo, pra ter mais sustain Ou tipo... Long Sword 3 spot A batedora é bem troll, velho Só que assim... O que rolou foi que o nosso jungle levou em bait Porque ele começou sem smite E a gente teve que ajudar Senão a gente ia ficar bot pressionando ele, entendeu? E agora meu jungle tá top Jogando numa Katarina Tipo, em todas essas situações aqui Era meu jungle tá bot Fazendo pressão de kill no cara Porque a Soraka tá sem flash Tipo, a gente é um Nautilus Kai Tá tendo que jogar safe E deixar o Wave voltar Porque o nosso jungle não tá do nosso lado má Tipo, não existe isso Esse cara tá todo dragão Esse cara não pode caminhar aqui não, velho Ai, cara Ele travou na parede, velho Tipo, se a Thalia tá com o Wetside Os caras não podem dar a cara Não podem fazer nada, velho Salve, dá Analisam o game, eu Voltei a jogar Ranked esse ano Depois de ou sem jogar Chica Brito número BR1 Chica Brito Quem que é essa voz? Eu analiso sim Quando acabar aqui a gente lança Tipo, esse matchup aqui, velho A gente tá dando dive nos caras já, pô Tipo, agora já voltou o flash, velho O cara vai puxar e ele vai vim guardar Vai vim Deixa eu ver se esse cara não vim guardar aqui Forma catapa a mim Pra não perder a XP da catapa Vai Ai, filho da puta Batei nos dois Teve tava muito longe Foi só matar Sorara Só que a Kaija controlou muito mal Era pra ela deixar frisar Daquela wave no bot Ela conseguia frisar pra sempre O cara tirou do meu greve, velho O cara flashou, velho Aquele TF não farmava nunca mais, velho Ele só ia farmar Tipo, empurrar pra torre Meu cara deixa nem a pau O cara deixa jogar logo Acho que ele não joga logo Taliá tá top de novo Tá resetando o ataque, reset Caralho, como que minha Kaija tá XP atrás? Isso Isso, vive aí Boa parma Isso, vive aí Boa parma Voltar Taliá tinha ult, achei que ela chegava mais rápido Do que? Neutralizado Tomei todo mundo Você não vai mais pro hoje em dia É mais situacional, velho Mas dá pra ir sim Tem alguns ADCs que é bom você jogar de Ghost Tem alguns matchups que você precisa de Cleanse Contra o TF, Cleanse é muito bom Aliá deu muito pouco dano, professor E isso, uma Tristana Tá parecendo galera de pedra Tinha que ter saído de perto pra não deixar ela resetar o pool Tá, até fechou matar crack Aparentemente a gente não troca mais agora Ai, não conseguiu o Tyler, vem Silence Mano, olha o TP do Orn Ah, velho, não é possível Ator pago, velho Ator pago Cara, ele terminou de puxar o Wave, velho A Catarina deu o TP A Catarina no top deu o TP Matou nosso time inteiro Ai, o Orn terminou de puxar o Wave Depois que ele puxou, ele casta o TP Com o time inteiro dele morto Tem um TFAD carregando, cara O cara tá indo top, filho da puta, velho Cara, porque ele tá jogando top, velho O cara não aguento mais Eu não aguento mais O meu time tá perdendo 3x2 Jogando topside, cara Mano, é Thalia, Kai, Senautilus Contra TF e Soraka E o TF não morreu nenhuma vez Em 13 minutos de jogo, cara Caralho, cara Que bizarro, velho Os Jango simplesmente não conseguem jogar botside, velho Porra é essa, mano Não importa o matchup, velho Os cara ainda perderam 3x2 Só que, velho Os cara ainda perderam 3x2, só que, velho Os cara ainda perderam 3x2, só que, velho Como divear um TF de dois itens agora, pô O primeiro gank da Thalia pela lane O cara já tem Blue Trinket, velho Primeira vez que a Thalia decide vir em bot, o TF tem Blue Trinket O que é isso? O que é isso? Vai lá, tu matou um cara. Por que que tu não invade e rouba o sapo, pelo menos, antes de ir embora? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá sem nada, man. Pra matar. Caralho, a Thalia jogando comigo, a gente matando os caras? Ah, por essa eu não esperava, hein, guys. Ah, tu não fez isso, velho. Cara, eu vou me matar na frente desse cara, velho. Eu juro. Eu vou encontrar o endereço dele, velho. Prometo, velho. Vai ser minha missão de vida. Mano, vocês veem como o LoL é simples, velho? Tipo, pô, tu não precisa fazer nada no top. Tu não precisa fazer nada além do Arne, velho. O Arne, ele vai apertar R na teamfight e ficar na nossa frente. E ele vai ser o melhor do mundo, cara. O Armadura dos Spins é só ataque. Então, provavelmente, a habilidade da Katarina ainda não conta. O Armadura dos Spins. Olha isso, tá ali aparecendo a minha tela. Eu dei duas kills pra ela, velho. Eu dei duas kills pra ela, velho. O Armadura dos Spins tá quase três itens, velho. Meu Deus. Meu Deus. Vai pro bonito. Tem um Ard, 100%. É impossível não ter o Ard aqui. A gente não quer lutar, guys. Sua equipe destruiu uma. Sua torre foi destruída. Quanto... Quanto... Cara, por quê? Tu da puta, velho. Vou pegar aquilo. Eu queria muito essa aqui. O senhor não merecia, não, velho. O cara não apertou o Ard no meio dos 45 CCs que eu dei, velho. Pra garantir que ele não ia errar o Ard dele, velho. Consegue o Ard do chão. Consegue o Ard Consegue o Ard Consegue o Ard Consegue o Ard Consegue proveito que ele não ia! E aí Eu ia ruxar a Barrel não, velho A gente voou, a gente sabe que o Graves ta topside Vai ser 50-50, o melhor dos casos Graves é o livro Agora termina Tô botancando muito o Barrel antes de virar, velho Essa Cal foi muito ruim, velho Não era uma Cal boa não, velho A gente sabia que o Graves tava topside Faz sentido Mano, esse Tec tá gigantesco, velho Nossa, porra Nossa, porra Cara, eu sou bom de náufil, né, velho Pode até ter três lá, mas... Suave Suave Sua tolova, eu tô destruindo Porra Porra Se o Rift Chain é mid Desde quando fazem ele mid Esse cara joga Tins all lane tem um tempo, velho Mas é mais ele mesmo Poderia ser em Ripter depois do Baron, era arriscado A gente ia demorar muito, era muito over Como o nosso jungle tava low, tinha uma chance dele morrer Mas, tipo, eu acho que a melhor Cal ali Era a gente ter batido na T3 Enquanto o Thalia dava Re-Cal E daí a gente ia Baron, só Acho que a escolha... A tomada de decisão que a gente teve ali não foi muito boa, não Não Ah, porquê para o Bascon? Se eu acedei de um lado, esse clima é um barro Ah, isso? Ah, isso? Ah, isso? Até vai ter ult pra ele nascer, velho Vamos ver se a gente ir embora daqui Será que ela errou o W? Mano, é que ela só... A Thalia, ela só precisa esperar eu dar CC no TF E ela, tipo, joga as skills nele, velho É só isso Ela não precisa gastar a skill dela do nada, velho O Fight 4 deu ruim Porque quando eu flechei e Utei o TF A gente não tinha mais follow-up Pô, o jogo ficou, tipo, 300% mais fácil Com a Thalia jogando a minha tela, velho Tá, não está aí, velho Tá, não está aí, velho Toma soco na Torre Toma soco na Torre Toma soco na Torre Mano, no geral, tipo... Solo que eu jogar era muito errado, velho Porra Porque assim, não existe um universo onde esse TF Saiu tão forte da lane quando ele saiu, sabe? A gente deu muito over, velho Deve ter o ult do TF pra virar na gente Tem que ter matado esse Graves aqui pra não deixar os cara dar chase É pra Thalia dar GG? Não A gente não podia ter ido bater nas torres do Nex, velho O Ward morreu, eu acho que a gente já tava fudido Não tinha mais como ir embora Nauts é roubado Cara, Nauts é muito roubado, velho Ó Qual teu elo? Eu tô... Nessa conta eu tô Mestre 220 pontos A minha main eu tô Mestre 360 O que é isso? O que é isso? É o cara que ele gosta de bater um League of Legends, ele não quer que o jogo acabe, velho. Tipo, Nexus Open, teu time tá... Tipo, tu mata o cara mais forte do outro time e alguém pinga a Baron, velho. Cadê? Qual que era o nick do mano que queria análise? Esse jogo dá pra ir pro YouTube também, Henrique. Tchau. 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 Tchau.